Boas pessoal, estou aqui o HatRat e hoje trago um vídeo de opinião em relação a NVIDIA versus AMD. Quando digo AMD, obviamente só em placas gráficas, ok? Processadores N, eu não tenho opinião, eles não existem para o consumidor comprar e poder testar em casos reais, portanto, e nem preços sabemos a que preço realmente vamos poder comprar. Portanto, não há preços reais ainda, não há desempenho real ainda, portanto, eu não tenho opinião e vou continuar sem opinião até a informação estar disponível. Informação realista, por assim dizer. Portanto, passando à frente, isto é apenas uma retrospectiva, uma opinião fazendo a retrospectiva daquilo que foi 2016, eu tenho que dizer que em 2016, ao contrário do que foi em 2014, e mais ou menos em 2015, a minha opinião inverteu-se um bocadinho e eu tenho a dizer que fiquei um bocadinho desiludido com a NVIDIA ao longo deste ano, e um bocadinho surpreendido pela positiva com a AMD. Obviamente que no trono do desempenho ainda se mantém a NVIDIA, mas tirando isso, não houve nada que realmente me surpreendesse de grande modo no lado da NVIDIA. E para além disso, desiludi-me, e estou a falar principalmente das drivers, e eu estava um bocado preocupado se eu seria o único a pensar assim, mas um bocadinho pela internet fora começa-se a notar que realmente eu não sou o único a sentir isso. E digo porque em grande parte deste ano eu utilizei no dia-a-dia uma gráfica NVIDIA, e portanto é um bocado com a experiência própria que estou a dizer isso. E estou um bocado desiludido porque eu notei por diferentes motivos, e houve um vídeo que eu fiz onde eu dei vários exemplos de problemas que tive com a NVIDIA, que foram piorando, agora ainda estão piores, infelizmente. No meu caso pessoal, ok, para aquilo que eu faço, eu sinto realmente que a experiência de drivers veio a piorar, muito gradualmente, mas veio. Se eu acho que vai voltar a melhorar, sim, tenho quase a certeza que sim. Eu já não sou o único a pensar que quando sai um update da driver a NVIDIA, uma pessoa pensa duas vezes se deve já instalar, ou ver se alguém está queixado por problemas graves. Porque já me aconteceu mais que uma vez, este ano. Coisa que antes não acontecia, ou muito raramente acontecia. O que era raro, passou a ser semifrequente. Isto é mais ou menos compreensível, todas as empresas têm altos e baixos. É perfeitamente normal que de vez em quando aconteça. Tenho quase certeza que a NVIDIA vai recuperar o ritmo que tinha com as drivers na sua qualidade, e não apenas na quantidade, tenho a certeza disso. Mas a verdade é, principalmente no último meio ano, eu fiquei um bocadinho desiludido. Ao contrário disso, na AMD surpreendeu-me bastante, porque parece-me que eles estão a fazer, nos últimos tempos, as apostas certas, a dar os passos corretos, ok? Tem muito terreno para recuperar em relação à marca de share e em relação à NVIDIA, obviamente. Mas acho que mérito tem que ser dado quando ele existe. E tirando o vergonhoso lançamento que foi da 480 com os problemas que houve, tirando isso, eu estou a gostar do caminho que a AMD está a levar nas suas placas gráficas. Se juntarmos ao facto de cada vez ser mais evidente que, a longo prazo, as gráficas AMD se mantêm mais atuais, isso não é novidade nenhuma, mas parece que se está a tornar cada vez mais óbvio, principalmente por estar um bocado na moda no YouTube, e ainda bem haver vários conteúdos destinados a experimentar hardware mais antigo e ver como é que ele se comporta na atualidade. E cada vez mais se percebe que, realmente, a longo prazo, uma gráfica AMD torna-se um bom investimento. Isto apenas para aquelas pessoas que ou vão comprar em segunda mão, ou compram novo à data de lançamento, mas cujo objetivo é manter aquela placa por 3, 4, eventualmente 5 anos. Isto era mais ou menos sabido, mas eu acho que se acentuou, mas aqui é apenas uma questão de percepção, eu acho que se acentuou. Agora, claro, está a faltar. E aí, se calhar vai ser, ou não, quem sabe, a minha desilusão da AMD em 2017 é as gráficas verdadeiramente poderosas, aquelas que vão entrar no mercado high-end, desiludirem na questão do desempenho. Isso é uma incerteza à data deste vídeo, e é realmente, na minha opinião, a única coisa que está a faltar a AMD para ficar ao par da Nvidia é ter, realmente, o desempenho high-end que lhe está a faltar à data de hoje. Eu sou muito sincero, se a AMD, à data deste vídeo, tivesse alguma coisa para concorrer com a 1080, ou, eventualmente, com uma futura 1080, eu diria que a AMD só não seria líder de vendas por causa do estigma que tem, e muita gente compra a Nvidia só por causa do nome, não haja dúvida disso. Nome esse que, também não haja dúvida, foi conquistado com muito mérito, e algumas falcatruas e aldrabiços, toda a gente sabe, o passado semi-escuro que a Nvidia tem, mas, ainda assim, nos produtos em si, ninguém pode tirar o mérito daquilo que a Nvidia conquistou, realmente, por avanço tecnológico, sem sombra de dúvida. Mas vamos imaginar que, à data de hoje, já existiria algo ao nível da 1080 em desempenho, e que as duas empresas não tinham histórico nenhum de vendas. As duas empresas tinham aparecido este ano. O meu palpite é que a AMD seria considerada a marca de referência para placas gráficas se tivesse o desempenho, porque a experiência por parte do utilizador parece-me a mim que piorou para a Nvidia e melhorou para a AMD. E não me quero alongar mais, porque se caminho pareço um fanboy a falar, que vocês sabem que não sou, quer dizer, quem me segue sabe que não sou, a gameplay que estão a ver de fundo foi jogada e gravada com uma placa Nvidia, ok? Não há fanboysmos aqui e eu sou o primeiro a atacar as empresas quando tento de alguma forma ludibriar os seus clientes, mas também sou o primeiro a elogiar quando assim é. E, em retrospectiva, é isso que eu sinto que foi 2016. A Nvidia fez o que toda a gente esperava em termos de desempenho, manteve o seu trono bem assente, mas tirando o trono do desempenho, tudo o resto que está à volta, a Nvidia, sendo uma excelente empresa para placas gráficas, piorou, e a AMD, sendo uma empresa para placas gráficas que estava ali um bocado tremido, melhorou bastante. Vamos ver como vai ser 2017. Eu gostaria de ver o terreno realmente equilibrado e gostaria de ver as vendas a equilibrarem-se. Quanto mais próximo dos 50-50 estivesse, melhor seria. Acho que a AMD está a merecer. Claro está, se não se esquivarem, lançar alguma coisa realmente séria em termos de desempenho para entrar no mercado high-end. Por isso é que eu espero que a AMD entre com força no mercado high-end, porque, ao contrário do que foi 2014 e 2015, desta vez a AMD merece o mérito reconhecido por um excelente trabalho que fez este ano, tirando a porcaria do problema de energia da PCI da 480. Bom, e era só isto. Aqueles de vocês que são entusiastas e que acompanham tudo isto e que utilizam também, o que é que acham? Gostaria de ouvir a vossa opinião. Já sabem o ritual, se os bandidos tiverem gostado, carreguem gosto, não gostaram, não gostam, subscrevam e até à próxima. Fui! 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 Obrigado.